A CIDADE NO BRASIL É bom chamar a polícia porque tudo que eu tenho para dizer Já devia ter dito, já devia ter escrito, já devias ter lido Até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão que só podia ser isto 16 tempos que os fãs pediram, muito pouco para quem espera pelo álbum um dia Mas é claro que eu sei sim, hei de lançar, tenho força de vontade Minha ex chique sabe, e ela sabe que eu sei que tenho talent Forza nos pulmões, quando sopro velas, quase crio neve E os niggas nessa streaks, quando dropo ficam leves Porque os versos que eu escrevo, man, mais ninguém escreve Apologize aos fãs, nenhum CD lançado Quando estava quase pronto, o PC queimado Não fui culpado, eu só sei que estou down Mas um dia voltarei, logo que souberem fui Mais, 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 mais Início a ter alto e no chão A viver por mais Dizem que é mais, 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 mais Em todo lado onde eu vou Dizem que é paixão Dispensa apresentações, os becos chamam-lhe cara boss Já viste o swag desse nigga, é muito out of mouth Olha a quantidade de dudes que lhe mostram love foods Fazem cara off, rupees que querem extra post Aproveita e dá-lhe props enquanto podes, homie Depois do morto, o meu body vai virar pó, homie Olha nos pés que eu cuspa como o Hernani, bros Trinta já não é funny, bros Niggas que querem money, bro Dizem que agora cuspa bullshit Todos presos no underground, não percebem a word music Ya, como era cool, se eu estivesse na Def Jam Mas damn, aqui só resta que low music O que fazer nas CMOS? Selva de concreto, aqui é omeletes, não precisam ovos Mas agradeço pelo love dos meus fãs Dizem que por mais que eu falho sempre me mandam props Mais, 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 mais Do início a ver, ao fim do chão A viver por mais Dizem que é mais, 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 mais E do outro lado, onde eu vou Dizem que é mais, 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 mais Três, dizem que o nosso rap tá muito R&B, man Tem que ser pelo feedback, estamos no outro nível Os putos não percebem que esta p*** é tudo business Mas esta vai de borla, merda Estamos várias horas no estúdio a preparar mais um hit E quando vamos para o palco mostrar todo o que pede mais Mais, 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 mais Do início a ver, ao fim do chão A viver por mais Dizem que é mais, 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 mais Dizem que é mais, mais, mais